Boa noite, gente. Hoje é... gente, perdi o dia hoje. É 24? 25 de agosto. Boa noite, a gente vai fazer uma live hoje, se o pessoal está chegando lá, Felipe. A Mático, lá do Japão. Oi, gente, não vou conseguir assinar pra todo mundo. Sandra! Sandra, falamos de você hoje! Você perdeu a nossa reunião. Claudinha, a galera vai entrar, né, gente? Vamos dar um tempinho pra todo mundo. E o doutor Otávio acaba de entrar e eu vou chamar. Boa noite, gente. Eu sou meio lenta aqui. Vocês vão ter um pouquinho de paciência comigo, né? Deixa eu achar aqui. Vamos ver quem vai aparecer mais pra essa live aí. Convidei. Olá! Tudo bom? Tudo bom, e você? Prazer estar aqui com você. Poxa vida, o prazer é nosso, né? Assim, é uma honra ter recebeu. Agora, eu posso... vou te perguntar, assim, bem descaradamente, assim, posso chamar o Otávio? Claro, claro que pode. Não sei, né? Porque é tanto protocolo que a gente nunca sabe, entendeu? Pode chamar de Otávio. Fique à vontade. Não, eu quero, assim, a gente aproveitar esse momento, porque a gente não se conhece direito. Eu queria até contar pro pessoal aqui que a gente se viu duas vezes rapidamente, né? A primeira vez foi lá no Rio, lembra? No Old Stroke lá no Rio. A gente falava dois segundos, assim, falei, vamos conversar. Aí entrou a pandemia, né? Nossa, é verdade, é verdade. E aí a gente ficou conversando pela internet, né? Exatamente, e você sabe que é muito interessante, eu queria contar isso pra você antes da gente começar a conversar mais sério, assim, que quando eu tive o meu AVC, vários amigos me mandaram a trombectomia, falando assim, tipo, olha a solução pro seu problema. Eu acho que vocês tinham acabado de fazer, não sei como que era. Saiu um anúncio no jornal, assim, saiu cientistas do Brasil, alguma coisa assim, descobrem um jeito. E aí o pessoal achava que depois do meu AVC podia ter jeito pro negócio, aí mandavam até explicar, né? É muito comum esse tipo de dúvida no começo, sem dúvida. É por isso que a gente tá aqui hoje, que hoje a gente quer saber tudo, exatamente. Então, não, mas antes de a gente entrar no assunto que tem uma, o pessoal tá entrando ainda, primeiro eu queria saber um pouco de você, me conta de você, assim, um pouquinho da sua história, assim, queria conhecer mais o Otávio. Claro, Cris. Assim, eu sou de Fortaleza, Ceará, né? Nasci lá em Fortaleza, fiz toda a minha formação médica lá, né? Fim na Federal do Ceará, eu sou o filho primogênito de... São quatro irmãos, né? Dois homens e duas mulheres. E eu vim fazer, na verdade, terminei a faculdade de medicina lá em Fortaleza e vim fazer a residência aqui no HC de Ribeirão Preto, né? E aqui cheguei, fiz a residência de neurologia, já tava, me apaixonei pelo tema de doença cerebrovascular e AVC, né? E decidi fazer isso. Olhando pra trás agora, Cris, eu acho que isso teve... Alguns aspectos da minha vida tiveram importância pessoal muito grande pra mim escolher esse caminho de lutar contra o AVC, né? Primeiro... Primeiro eu decidi meio que fazer medicina, sem parar pra pensar, a gente não parava pra pensar, mas olhando agora pra trás, eu me lembrei, assim, né? Que alguns aspectos importantes da minha vida me trilharam pra esse caminho, né? O primeiro, assim, a minha mãe faleceu muito cedo. A minha mãe faleceu quando eu tinha seis anos de idade com uma doença que a gente não sabia o que era. Ela teve, na verdade, hoje em dia, uma cepa urinária, né? E isso foi um... Imagina, uma criança de seis anos, foi um baque muito grande na minha vida. Foi um baque muito grande. E segundo, que no primeiro ano de residência, no primeiro... No primeiro... No último ano do colégio, antes de entrar na... Fazer a prova de vestibular, o meu avô, que é Otávio, que era médico, que talvez seja a maior inspiração pra eu me tornar médico, eu ia fazer engenharia, pra você ter ideia, ia fazer engenharia, não ia fazer medicina. E o meu avô, que era médico, faleceu no ano do meu vestibular, né? Ele teve uma morte súbita, uma parada cardíaca, uma morte súbita, né? E eu acho que isso também foi um outro ponto que pesou bastante pra eu decidir fazer medicina, né? E pra terminar, no final da minha faculdade, o meu outro avô, que era uma pessoa super importante pra minha vida também, o meu avô, ele faleceu de AVC, né? Ele teve um AVC. E ele... E eu me lembro que eu tava no internato, lá na faculdade de medicina, tava no interior do Ceará, e eu larguei tudo pra ficar com ele, né? E a gente ficou quatro dias juntos, assim, ele teve um AVC muito grave. Acabou que no hospital que ele teve AVC não tinha tomografia, tá? Pois é. E a gente não soube, não teve como fazer nenhum tratamento, e não teve nem como saber se o AVC era isquêmico ou hemorrágico. E eu me lembro que aqueles quatro dias que eu fiquei com ele antes dele falecer, na CTI, né? Assim, mexeram muito comigo, né? Mexeram muito com a minha sensação de impotência e de... É engraçado que a gente não parava a pensar nisso, né? Só hoje é que eu compreendo como isso afetou a minha... O meu drive pra lutar contra a CTI, né? Mas eu acho que isso mudou muito da minha luta, né? É, porque você sabe que isso é muito interessante. A gente tem uma conselheira na associação que... Ela tem uma história muito parecida com a sua, no sentido que... Que a avó dela também faleceu de AVC, e ela decidiu ser neurologista por causa disso. Então, assim, as histórias acabam tendo um... No fundo, no fundo, isso. Você acaba tendo que realizar algumas coisas... Alguma pendência pessoal, né? Quando você toma essas decisões importantes na sua vida, né? Não, e é interessante. Minha avó também teve dois AVCs. Minha mãe teve um AVC. Era uma loja que eu teria um AVC, mas assim, não tão cedo, né? Entendi, é. Pois é. E aí, Cris, eu vim fazer residência aqui em Ribeirão Preto, né? Aí fiz a minha residência, me apaixonei pelo tema de AVC. Só que não existia... Não existia especialização em AVC no Brasil na época, né? Aí eu decidi fazer uma especialização em neurofisiologia, fazendo polissono de pacientes com AVC, porque era o que estava disponível na época. Então, eu fiz um R4 de neurofisiologia. E depois fui pra Barcelona, optei fazer o doutorado de sanduíche, e fiz a minha formação, na verdade, em Barcelona, no Hospital Valdebron, com o professor Carlos Molina, né? Porque na época não tinha, assim, um centro de formação em AVC. E aí, quando eu voltei pra cá, em 2007, eu defendi logo depois do meu doutorado, fiz o concurso pra docente aqui, na Faculdade de Medicina da URSS de Ribeirão Preto. E depois que eu assumi, organizei o serviço, né? Eu viajei com a família e a gente foi fazer um pós-doutorado da Harvard, no Massachusetts e no Rastro, em Boston. Eu fiquei dois anos lá, fazendo pesquisa, né? E no pós-doutorado, sobre AVC. E isso também foi um outro atrapa muito marcante. Tanto a experiência de Barcelona, né? Em que eu acho que foi crucial pra minha formação como médico, como neurofisiologia vascular, né? Como a experiência lá da Harvard, de Boston, me ajudaram muito a moldar a minha atuação hoje em dia como pesquisador e como médico aqui no Brasil. Que bacana! Nossa, uma história de vida incrível. Mas, assim, eu tô também muito curiosa pra saber como começou, assim, a pesquisa, assim, quem são... A pesquisa, vamos falar de trombectomia, que eu acho que é o tema principal. E depois a gente dá uma explicadinha de diferença pro pessoal quando o pessoal tá entrando ainda na live. Me fala, assim, como começou a pesquisa? Foi você com quem mais? Na verdade, isso é uma história um pouco longa também, Cris. Quando a gente... Se não der tempo, a gente vai pro outro dia. A gente vai ficar... Não, não, eu vou tentar resumir, tá? Mas, basicamente, assim, o que acontece no Brasil, né? A dificuldade que a gente tem no país é que as evidências dos estudos científicos lá de fora não são necessariamente implementadas aqui no Sistema Único de Saúde, né? Então, pra você ter uma ideia, o tratamento trombolítico, que é o tratamento do AVC isquêmico, né? Com essa droga, que é o remédio que dissolve o coágulo, né? Já existem trabalhos, os primeiros trabalhos que comprovaram o benefício da trombolese endovinosa, o primeiro trabalho foi publicado em 14 de dezembro de 1995. Certo? Quer dizer, antes, eu tava entrando na faculdade e já tinha evidência de que isso funcionava, tá? E nos Estados Unidos, isso começou a ser implementado logo depois. Em 96, o FDA aprovou a trombolese para o AVC. Só que demorou muito tempo pra isso ser incorporado no Brasil. Pra você ter uma ideia, a trombolese no Brasil só foi aprovada pela Anvisa em 2001, tá? E eu comecei a fazer os primeiros casos de trombolese aqui no HC de Ribeirão Preto em 2001, logo depois da aprovação da Anvisa. Mas o SUS não pagava o trombolítico, porque eles diziam que não, a Cunitec dizia, não, não tem evidência que isso funciona aqui no Brasil. Então, precisou a gente fazer vários trabalhos aqui no Brasil, inclusive teve um trabalho importante da Sheila, que foi um trabalho de custo-efetividade com o Denis Aviana, pra demonstrar que o tratamento trombolítico funcionava no Brasil e que ele era custo-efetivo. Pra você ter uma ideia, Cris, demorou 17 anos, desde a publicação do NIT, pra o SUS começar a pagar. Eu me lembro, foi no dia 12 de março de 2012, eu me lembro que eu estava quando eu recebi essa notícia, de que saiu a portaria do Ministério da Saúde, incorporando a trombolese pra AVC. Eu acho que todo mundo se ligou, eu achei lá, Gisele, todo mundo que trabalhava com AVC, ligou quase que chorando, emocionado, porque anos de luta da gente, tentando mudar essa realidade, e finalmente isso tinha sido incorporado no SUS. Então, isso foi uma data histórica. Então, quando começaram a sair os estudos com a trombectomia mecânica, que foram os primeiros aí de 2003, 2014, a gente já acendeu uma luzinha, a gente não pode deixar acontecer com a trombectomia mecânica a mesma coisa que aconteceu com o trombolítico. A gente não pode deixar. E aí, baseado com isso, com esse foco, nós fomos procurar o Ministério da Saúde, a gente já tinha uma interlocução maior, a Sheila já tinha uma interlocução lá no Ministério, a gente já conhecia outras pessoas também, e a gente conseguiu fazer uma oficina de prioridades, encaixar o AVC numa oficina de prioridades do Ministério da Saúde, e com isso a gente conseguiu a aprovação, a criação da Rede Nacional de Pesquisa em AVC, que foi fundada aí em 2014. Então, essa rede, no portfólio inicial dessa rede, a gente conseguiu 10 milhões de reais para investir em pesquisa para AVC, estudos multicêntricos, e um deles, encomendado pelo Ministério, foi justamente testar a trombectomia mecânica no Brasil, porque a gente já antecipava que iam sair os estudos internacionais, e isso não ia ser suficiente para mudar a realidade aqui. De fato, em 2016, começaram a sair os estudos internacionais, a gente aqui em Ribeirão Preto começou a fazer trombectomia mecânica, o hospital pagando do próprio bolso, o Hospital das Clínicas paga ainda hoje do próprio bolso, a gente tem mais de 800, 900 pacientes tratados com trombectomia, a gente publicou a nossa série de casos, a gente fez diretriz internacional e na área do Ministério Incorporado. Aí, só depois da publicação dos resultados do Resilience, que foi realmente um marco na história da neurologia vascular no país, um estudo brasileiro, 100% brasileiro, um estudo que foi coordenado pela Sheila Martins e pelo Raul Nogueira, e a gente do Brasil, pesquisadores do Brasil, que contribuímos fortemente na inclusão de pacientes nesse estudo. Depois da publicação desse estudo, na principal revista médica do mundo, que é a revista New England Journal of Medicine, é que esse estudo realmente, é que o Ministério da Saúde aceitou incorporar a trombectomia mecânica no SUS. Então, a gente teve que publicar o Resilience, que saiu em 2019, a gente teve que publicar um estudo até de custo-efetividade para a Conitec realmente mostrar que a trombectomia devia era custo-efetivo no Brasil. E isso aconteceu em 2019? O estudo Resilience acabou sendo publicado em 2019, a custo-efetividade publicada em 2020, e em fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde publicou o parecer da Conitec, aliás, no final de 2019, publicou o parecer da Conitec, e em 2020, ele publicou a portaria dizendo que ia incorporar a trombectomia no SUS. Mas isso não aconteceu ainda. Não aconteceu. Não, não. Deixa eu... Eu preciso compartilhar um momento que eu vivi, só para a gente ver se eu estou no mesmo degrau aí. Eu estava na reunião do Ministério, quando eu vi tudo... Eu tive uma crise de choro, né? Porque eu não entendia direito ainda onde tinha sido o meu AVC e tal. E aí eu tive uma crise de choro. Eu estava do lado da Sandra, da minha AVC que me levou lá. E eu tive uma crise de choro. E aí eu saí... Eu estava na hora que o ministro da cadeira, daquele momento, acho que é o Elcio, que ele falou que... Ok, tipo... Mas eu lembro de muita gente em pé, assim, é uma cena que... É, em pé, tipo assim, quando vai ser? Era uma coisa assim... É uma pressão, hein? Impressionante. Eu estava lá no fundo. Eu vi tudo aquilo acontecer e eu fiquei muito impactada com aquilo. E eu tive uma crise de choro, porque assim, eu naquele momento eu imaginei, depois eu saí e pedi para abraçar. Aí eu encontrei o Raul. Aí eu falei, eu quero te dar um abraço. Aí eu falei assim, talvez se eu tivesse tido o AVC cinco anos depois, talvez isso não tivesse acontecido comigo. E aí ele ficou muito emocionado também. A gente... E eu fui embora, porque era muita emoção para um dia só. Eu fiquei cansada e eu fui embora, entendeu? Mas foi isso, né? A gente está falando mais ou menos dessa data, né? Foi exatamente isso. Foi exatamente isso aí, né? Foi exatamente nesse momento. E assim, Cris, e a outra, talvez o grande marco, e aí você estava junto agora e também você emocionou, né? Foi agora no Rio de Janeiro, em São Paulo, com a apresentação dos resultados do Resilient e da... para o Ministério da Saúde, junto com sete ministros de sete países da América Latina. E o ministro da Saúde finalmente disse que não passa desse ano. Diz que esse ano saiu o PCDT, né? Que é o Protocolo de Incorporação da Trombectomia Mecânica no SUS. Então, a gente realmente... A gente já está atrasado porque o Resilient foi... Os estudos de trombectomia foram publicados em 2015, o Mr. Clean. O brasileiro, o estudo brasileiro foi publicado em agosto de 2019, né? E a gente espera que agora, 2022, dois, três anos depois, finalmente a Trombectomia seja incorporada no SUS. Vai ter que rolar, não? Agora vocês vão contar com multidão de avessistas que vão trabalhar para... E cobrar para que isso aconteça, né, Cris? Exatamente. Mas, assim, foi muito impactante no Rio para mim ver aquele momento porque eu fiquei muito de trás, assim, vendo vocês de pé, assim, cobrando. E eu não estava na sala nesse ano, mas também soube, fiquei muito emocionada. Eu acho, assim, que a gente está... Agora, assim, aquela pergunta para a pessoa leiga que não quer calar. Qual a diferença da trombose para a trombectomia? Muito bem, Cris. Então, os dois tratamentos, né, a trombose e a trombectomia são terapias de reperfusão, ou seja, terapia com o objetivo de desentupir a artéria do cérebro que está entupida. Porque, assim, Cris, a gente divide os AVCs em dois grandes grupos, né? O AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. 80% dos AVCs são isquêmicos, ou seja, são causados por um entupimento de uma artéria que leva sangue para o cérebro. Nessa artéria entope, ou a região do cérebro fica sem receber sangue e começa a morrer rapidamente, porque o cérebro é um tecido muito nobre, né? As células do cérebro têm uma demanda metabólica muito alta. Então, quando a artéria entope, rapidamente aqueles neurônios começam a morrer. E a gente tem pouco tempo para desentupir essa artéria do cérebro e restaurar a irrigação cerebral, né? Então, em 80% dos casos, é esquema. Os outros 20% é causado por uma ruptura da artéria com extravasamento de sangue, né? Que é o AVC hemorrágico. E o tratamento é totalmente diferente. Não tem nada a ver com trombólicos nem com trombectomia. O tratamento, na verdade, muitas vezes é até cirúrgico, né? Para tentar evacuar o hematoma e estancar o sangramento. Mas falando de AVC isquêmico, que é o nosso caso, que é 80% dos casos, quando uma artéria do cérebro entope, é uma corrida de encontro-tempo, né? A gente tem que, o mais rápido possível, abrir essa artéria que está entupida e restaurar o fluxo sanguíneo. E existem duas maneiras de fazer... Então, acho que a Lua está perguntando aí. Existem duas maneiras de fazer isso, Lua. E o tempo, ele conta diferente para as duas maneiras. Então, primeiro, o mais rápido possível, né? Não existe, na verdade, um católico rígido, sabe? A gente precisa abrir essa artéria o mais rápido possível. Existem duas maneiras de fazer isso. A primeira é com o trombolítico endovenoso. Que é o quê? O trombolítico, eu brinco, né? Que é mais ou menos como o diabo verde, né? Você conhece o diabo verde? Eu lembro do Roto-Rooter. Eu sou do tempo do Roto-Rooter. Então, o trombolítico, ele é uma substância, na verdade, é uma enzima, né? Que a gente tem no próximo organismo da gente, que é a alteplase. Mas essa enzima, ela é injetada em altas doses na veia do paciente. Essa enzima que a gente tem no nosso próprio organismo, ela é produzida pelo organismo pra limitar o crescimento quando forma um coágulo, porque o coágulo não crescer demais. Mas nesse tratamento, pro AVC, a gente injeta uma quantidade grande, né? 0,9 miligrama por quilo na veia do paciente. A veia, na veia, nas primeiras horas do AVC, pra desentupir essa artéria do cérebro. Então, essa medicação que entra na veia, ela consegue dissolver. Onde tem coágulo, ela dissolve o coágulo. E se tiver um coágulo entupindo a artéria do cérebro, você consegue dissolver. Pra alteplase, Lua, a gente pode fazer a alteplase até 4 horas e meia do início dos sintomas. Certo? Na grande maioria dos casos. É eventualmente um pouco depois, mas é uma raridade. Na maioria das vezes, tem que ser nas primeiras 4 horas e meia. E um detalhe importante. Quanto mais rápido eu fizer, maior a chance do paciente ficar sem sequela. Então, se eu faço na primeira hora, pra você ter uma ideia, a cada 3 que eu trato, um fica sem sequela. Se eu faço entre 1 e 3 horas, a cada 8 que eu trato, um fica sem sequela. Se eu deixo pra fazer já na última hora, 4 horas e meia, é preciso tratar 14 pacientes pra um ficar completamente curado. Então, realmente, é um tratamento que o benefício é muito importante que ele seja dado rapidamente. Então, problemas. O trombolítico, nem todo mundo pode receber trombolítico. Existem contraindicações. Então, por exemplo, se o paciente tá com a pressão alta demais, se eu der um trombolítico, pode ter um sangramento no cérebro. Porque... Tem devoluir virar hemorrágico. Isso, pode virar um AVC hemorrágico. Paciente que tem, por exemplo, que usa anticoagulante, né? Que usa marevan, por exemplo, e tá com o INR alto, ele não pode receber trombolítico. Então, existe uma série de contraindicações. Na prática, até 40, 50% dos pacientes com AVC que chegam rápido no hospital são elegíveis pra receber trombolítico. E tem uma outra desvantagem da trombolítico, que é o seguinte, quando o coágulo, quando a artéria que tá entopida é uma grande artéria do cérebro, a gente chama de artéria proximal, que é o tronco da cerebral média, o tronco da base lá, que são justamente os AVC mais graves, teoricamente, né? É da carótida, aquela que sobe do cérebro? É, a carótida é aqui no pescoço, né? A cerebral média é o ramo maior dela no cérebro, que vai pra todo o lado do cérebro, né? Então, quando a oclusão é numa dessas grandes artérias, e o coágulo é muito extenso, às vezes, só o trombolítico não consegue dissolver tudo a tempo. Então, às vezes, você consegue dar o trombolítico, mas você não consegue obter o resultado que você quer de recanalização, tá? Então, pra isso, surgiu, felizmente, né? E eu digo que foi uma segunda revolução do tratamento do AVC, esse novo tratamento, né? Que, na verdade, já tem vários anos, né? Mas, que chama trombectomia mecânica, que é nada mais, nada menos que um cateterismo cerebral, tá certo? Então, a gente, funciona uma artéria na veia, na artéria, funciona uma artéria da virilha, ou do braço, artéria radial, e avança o pequeno fio guia, o micro cateter, retrogradamente, quer dizer, ele começa, ele vai até o coração e do coração vai pro cérebro. Tá. E esse pequeno cateter, a gente vai avançando dentro de uma sala de raio-x, que é uma sala de angiografia. E a gente vai acompanhando e injetando o contraste e batendo foto pra ver onde o cateter está, né? E a gente consegue posicionar esse cateter justamente em cima do coágulo, aí a gente, no local que o coágulo tá, a gente solta um que a gente chama de stent retriever, que é um dispositivo, uma malha de ácido, bem, bem flexível, que ela consegue pescar o coágulo e a gente consegue puxar esse coágulo e pescar o coágulo e abrir a artéria do cérebro, né? Gente, o vidrozinho disso é lindo. É. É emocionante, né? É emocionante. Ele chega a abrir 85 a 90% das vezes a artéria que está entupida, tá certo? Mas ele não é pra qualquer tipo de AVC. Não é pra qualquer AVC isquêmico. É só pra... Ah, não? É, não. A trombectomia, ela pode ser usada só pros pacientes com a conclusão de grandes artérias do cérebro, que é em torno aí de 20 a 30% dos casos. Mas são justamente esses os casos que às vezes o trombolítico não resolve. Então, quando você casa os dois, você tem um benefício muito grande. Porque o trombolítico pode abrir as artérias mais. Foi? O mundo ideal. O mundo ideal. Vamos falar do mundo ideal. Era a pessoa chegar imediatamente no protocolo, imediatamente identificado e trombolizado e aí, se não funcionou, vai lá na trombectomia. Seria isso? Esse espaço ou não? É, a gente faz o trombolítico e durante o efeito do trombolítico ainda leva para a trombectomia. Que a gente combina os dois métodos para justamente tentar abrir todas as artérias. Ah, então seria um procedimento se a pessoa chegar nas 4 horas. Mas eu ouvi alguma coisa que talvez a trombectomia daria até mais 24 horas. A trombectomia pode ser feita em casos selecionados até 24 horas do início dos sintomas. Que é uma outra vantagem. Mas, de novo, não é para qualquer AVC isquêmico. É para aqueles AVC com oclusão proximal. Por que isso? Porque, como você está diante de uma oclusão de uma grande artéria, aquele tecido cerebral, o sangue, às vezes, consegue chegar no tecido por outros caminhos. Então, às vezes, mesmo com a artéria fechada, você consegue manter um fluxo colateral, que a gente chama. A irrigação consegue chegar, o sangue consegue chegar de alguma maneira e a gente consegue ter uma janela maior. Então, para a trombectomia, a janela pode ser de até 24 horas em casos selecionados. Para a trombose, em geral, tem que ser nas primeiras 4 horas e meia. Um ponto importante é isso. Tem que chegar rápido no hospital. Não pode perder tempo. Porque depois disso... Isso é o nosso trabalho aí. Depois disso, o tecido cerebral já morreu. E aí, só resta fazer a reabilitação e fazer toda a internação. Então, tem um outro ponto importante, Cris, que é a internação em unidade AVC. Além da terapia de reperfusão com trombolítico e com trombectomia, é muito importante que o paciente com AVC entere em unidade especializada. Porque faz toda a diferença. Se ele interna num hospital que tem unidade AVC, o paciente evolui muito melhor, tem muito menos complicações. Oi, deu uma travadinha, não estou te ouvindo. Oi, voltou. Será que sou eu? Voltou. Voltou. Então, só para dizer que a importância de internar é unidade AVC. Porque se o paciente com AVC interna em unidade especializada, ele tem menos complicações. É. Então, e quantas unidades tem no Brasil, Otávio? Pois é. Infelizmente, nós temos poucas ainda. A unidade AVC foi criada pelo Ministério da Saúde em 2012 na portaria 665. Nós temos ainda cerca de 60 unidades credenciadas pelo SUS ainda. Muito pouco. Nada? 60. 60 unidades no Brasil. A gente precisaria, para você ter uma ideia, para cada 100 mil habitantes, a gente sabe pelo menos cinco leitos de unidade AVC. Então, você faz as contas aí. Então, aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, a gente tem sete unidades coronarianas só tem unidade AVC ainda. Então, ainda tem muita coisa pela frente ainda, né, Cris? Para avançar, né? Tem muita coisa para avançar. A gente espera colaborar de alguma forma aí para que isso se agilize, né? Porque, assim, a gente que sofreu AVC e que se tornou AVC, a gente não deseja isso para ninguém, entendeu? Então, a gente, a luta é para a reabilitação, também queremos saber mais sobre isso, mas a gente luta para que as outras gerações não passem pelo que a gente passou. Eu, especialmente, no hospital público, entendeu? Mas, eu tenho uma pergunta particular, assim, no sentido, assim, a gente que teve sofrer AVC, a gente vive com o fantasma do AVC no nosso cangote aqui, sabe? Tipo assim, ai, será que eu vou ter outro amanhã? Será que vai rolar? E aí, no meu caso, se rolar, esse procedimento também aconteceria comigo? Pode ser utilizado, sem dúvida nenhuma. Uma vez que você, não existe assim, ah, eu tive AVC, não posso usar, não, pode, a trombose e a trombectomia, hoje em dia, ela tem que ser expandida, né, tem que ser acessíveis, porque quem tem AVC isquêmico pode receber esse tratamento, com certeza, né? Mas um pouco muito importante, né, Cris, que eu gosto de salientar, é o seguinte, né, hoje em dia, felizmente, além da revolução que aconteceu no tratamento do AVC, aconteceu paralelamente uma segunda resolução, revolução muito importante, que foi a revolução na prevenção de AVC. Hoje em dia, a gente dispõe de remédios, de procedimentos, que reduzem dramaticamente o risco de alguém ter AVC de novo, né? Então, pra você ter uma ideia, hoje em dia, é possível reduzir até 80, 90% o risco de uma recorrência de AVC. Então, essa é a grande boa notícia, né? Antes, antes você tinha AVC, você ficava com aquele fantasma atrás de você, perseguindo. Eu confesso que eu tô com os remédios, mas o fantasma continua aqui, ó. Mas hoje em dia, se a gente conseguir, por isso que é importante fazer um segmento com o neurologista, com o especialista na área, porque tem dois pontos muito importantes. Primeiro, a gente precisa descobrir a causa do AVC. Isso, a minha médica bate muito nesse ponto. É muito importante descobrir a causa, porque a causa do AVC vai ajudar a gente a evitar o segundo. Se você, quando você descobre a causa, você direciona o tratamento pra isso, tá? E o segundo ponto é, então, fazer a investigação da que a gente chama da causa do AVC é fundamental. E, infelizmente, muito pouca gente faz, viu, Cris? A gente tem um estudo aqui no Brasil que mostrou que só 17% dos pacientes com AVC fazem a investigação básica pra você. Olha, então, eu tenho 5 anos de AVC e vou te falar assim que até hoje eu não completei essa pesquisa, viu? Então, é importante procurar assim o neurologista fazer o segmento pra descobrir a causa do AVC. E o segundo ponto... É, você sabe que tem uma série de exames que você tem que repetir, eu tenho repetido. Então, tem muitas causas que... Sim. Eu tenho visto muitos casos, eu queria até perguntar isso pra você de coração também, que não tem, que os médicos dizem que não tem, assim, não tem uma, não batem, não fecham uma causa da pessoa. Sim. Então, existe o... A gente divide os AVCs em 5 grandes grupos, os isquênicos. Os cardiebólicos, que são causados por causas do coração, coágulos que formam o coração. Os atreotrombóticos, que são causados por problemas nas artérias do cérebro, do pescoço. A doença de pequeno vaso, que são pequenos... A problema nas pequenas artérias do cérebro. Aí tem um grupo grande de outras causas, que são causas mais raras, né? Que aí tem um livro enorme de inúmeras causas, que são bem raras. E 15 a 20% dos casos, você faz toda a investigação e você não acha a causa do AVC. É o que a gente chama de AVC criptogênico, certo? Mas nesses casos, também tem tratamento específico. A gente pode dar alguns tratamentos para esse tipo de paciente, para reduzir o risco de AVC também, tá? Então, pacientes com AVC criptogênico, a gente também consegue reduzir o risco de AVC. Agora, assim, eu vejo... Eu queria saber de você, assim, eu vejo muitos casos de mulheres que usavam anticoncepcional, essas coisas. Isso é fato? Assim, a causa pode ser o anticoncepcional? Não. O anticoncepcional, Cris, ele é mais um dos fatores de risco para você, como a pressão alta, como a diabetes, como o colesterol, como, por exemplo, enxaqueca com aura, né? Então, ele é um fator de risco, ele aumenta o risco de doenças trombóticas, né? Se você tiver só o anticoncepcional como fator de risco, o risco é muito baixo, tá? O problema é, quando você associa o anticoncepcional com outros fatores de risco, então, por exemplo, anticoncepcional, a mulher jovem, anticoncepcional, mas fuma, ou tem enxaqueca com aura, né? Ou tá usando, por exemplo, essas, esses, coquetéis aí de academia com um bocado de proteína, né? Termogênio, com um bocado de receita para emagrecer, essas coisas. Então, quando mistura isso com anticoncepcional, isso aumenta o risco de AVC, tá? Então, na verdade, a combinação de vários fatores junto com o anticoncepcional pode aumentar o risco de AVC, né? Mas é importante procurar o neurologista, procurar o ginecologista também, para saber se o anticoncepcional que você está usando, ele é um dos, um anticoncepcional com risco baixo de doença trombótica. Não, você sabe que, eu, meu caso, eu passei por muitos lugares, assim, passei pelo Sara, a rede Sara, lá no Rio, ela, ela, ela quer pesquisar, eu fiz muitos exames lá, e aí teve várias dúvidas, aí eu lembro muito de uma fisiata me dando o seguinte diagnóstico, meu caso, assim, não dava para fechar só na pressão alta, foi um combo, ela, eu geralmente falava. Muitas vezes é isso, é que nem queda de avião, né? Às vezes não é uma causa só, são várias coisas que se juntaram, pequenas coisas. A enxaqueca com aura, Luciana, é um problema químico do cérebro, né? A enxaqueca é, 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 é um subtipo de dor de cabeça, né? Mas na verdade é um problema químico do cérebro em que, o que o paciente, ele desenvolve crises de dor de cabeça geralmente unilateral, né? Com vontade de vomitar, náusea, vômito, intolerância, barulho, claridade, as crises às vezes vêm no período mais perimestual e tal. E alguns pacientes com enxaqueca, antes da crise de enxaqueca, eles têm uma alteração na visão, é uma mancha na visão, uns raios, né? Os pontos luminosos que antecedem a dor de cabeça. Esse é um tipo de enxaqueca que tem um risco maior de doença cérebro vascular e AVC. Então, quem tem enxaqueca com aura, por exemplo, precisa procurar o neurologista pra se tratar, né? Me explica, você repetiu várias vezes a enxaqueca com aura, explica pra mim, pra mim é assim, grego. É, a enxaqueca com aura é essa dor de cabeça, esse tipo de enxaqueca que tem essa mancha na visão junto, antes da dor de cabeça. Tá? Ah, tá. É um tipo especial de enxaqueca que tem tratamento, felizmente também, mas que ele também é um fator de risco pra AVC. Agora, estresse, Otávio? assim, a pessoa estressada. O estresse, ele aumenta o risco de doenças trombóticas, de infarto, de AVC, tá? Então, estresse e a depressão também, tá? Então, é importante... Isso é comprovado. É importante ter uma vida ativa, Tratar... Depressão tem tratamento, né? É importante praticar exercícios com frequência, né? Então, essa mensagem é muito importante. É possível reduzir até 90% o risco de AVC, né, Cris? Se você controla... É isso mesmo, é isso que eu tomo a cintilante mesmo, foi o que o Oscar... O Oscar é um AVCista, eu só vou te contar, o Oscar AVCista ficou, acho que 10 dias internado em São Bernardo do Campo, ou Santo André, não lembro, e ele é o maior pesquisador, AVCista pesquisador, depois você precisa de um papo com o Oscar, que o Oscar, olha, ele já me tirou... Por exemplo, o Oscar descobriu que um dos problemas dele é a apneia. Então, importantíssimo, importantíssimo. a apneia do sono aumenta o risco de AVC e tem tratamento, né? E muito homem, é mais homem. você reduz o risco de AVC. É mais homem que mulher? Tem alguma coisa assim nisso? É mais homem, a apneia é mais comum em homens, um pouco mais comum em homens que em mulheres. Mas até um terço da população adulta no Brasil tem a apneia do sono, então tem que investigar. Sobretudo quem está acima do peso, quem está obeso, deve suspeitar de apneia do sono. O Oscar é uma pessoa que estava acima do peso, tem uma histórico, aí ele depois ficou... Olha, ele fala que a AVC é de cerebelo e ele ficou meio bêbado por um tempo, assim. O labirintite, está vendo? Esse nome, Oscar, esse nome quando eu escuto chega a me dar um arrepio, né? Porque é o nome mais mal utilizado na medicina, esse labirintite, né? É um nome... Tudo... Existem mais de 70 causas diferentes de tontura de vertigem, infelizmente a labirintite é o nome que todo mundo usa. Qualquer tontura o pessoal chama de labirintite e na verdade muitos desses casos podem ser AVC, podem ser doença cardiovascular ou coisas mais simples, às vezes. Por exemplo, uma vertigem paroxística posicional benigna que a gente chama de VPPB, que é um problemazinho nas pedrinhas no ouvido, dentro do canal semicircular do labirinto, que muita gente... é tratada como labirintite e na verdade não é labirintite. Então, cuidado com esse nome labirintite, né? Procure o neurologista porque muitas vezes não é labirintite. Você sabe que esse é o maior problema. Eu vou te contar que dois anos depois do meu AVC eu fui pegar meu prontuário, eu me internei num pronto-socorro do centro de São Paulo, da prefeitura. Eu me internei não. Eu sabia que eu estava tendo AVC, eu entrei e falei estou tendo AVC, estou tendo AVC. não, acho que não é. Senta aí, toma um comprimidinho, espera uma hora que vamos ver. Ainda é muito negligenciado, infelizmente. Mas, sabe, isso me doeu num lugar que é assim, no centro de São Paulo. É assim, imagina o resto. Isso ficou ecoando na minha cabeça, entendeu? Então, assim, esses dois anos depois eu fui pegar o meu laudo e tinha uma pessoa que até não AVC é igual. E eu só fiz assim, eu virei pro lado e falei assim, já tem tomografia aqui? Aí eu falei pra acompanhante dessa moça, esse moço falou assim, pelo amor de Deus, chama o 92 aqui e leva ou pro HC ou pro centro de casa. Pelo amor de Deus. Aí eu fui embora passando mal, porque é muito impactante pra gente ver alguém passando isso. É a mesma sensação, Cris, é a mesma sensação. E quando a gente vê o paciente às vezes chegando depois de dois, três dias no hospital, porque perdeu uma oportunidade. Então é muito importante isso, a gente tem que saber reconhecer o AVC. Então se o paciente tiver fraqueza ou dormência súbita de um lado do corpo, dificuldade súbita pra falar ou pra entender, dificuldade súbita pra enxergar, perda súbita da fala, da visão, dificuldade súbita pra caminhar, vertigem súbita que não para, não para. Esse paciente precisa ir ligar pro 92 rapidamente ou ser levado pra um hospital que tem atendimento de AVC, que tem neurologista. Não adianta levar pra UPA, porque UPA não tem tomografia, né? E o paciente precisa ser relacionado com o hospital que tem atendimento de AVC. É. E outra coisa, é uma curiosidade também que eu tenho visto também, escutado muito. Muita gente que tem AVC dormindo, como foi o meu caso, acordou paralisado. Por que isso? Tem alguma explicação? É, a gente não sabe ao certo por que, né, Cris? Mas isso é comum, até 20% dos casos de AVC, eles, os sintomas começam durante o sono. Tá? É. É. E às vezes, isso é um problema, por exemplo, pra trombolítico, porque às vezes o paciente chega no hospital, ele foi dormir às 10 da noite, acordou às 6 da manhã, chega às 8 no hospital. Que hora começou o sintoma? Que foi. É. Então, nesses casos, felizmente, já tem como a gente descobrir mais ou menos o horário dos sintomas se você fizer uma neuroimagem mais sofisticada, que é a ressonância magnética. Então, com a ressonância, hoje em dia, a gente consegue saber se o AVC, ele tá, ele é recente. E aí você pode até trombolizar o paciente. Não sabia disso! Isso pra mim é novidade, é? Pois é. A gente chama isso de wake-up stroke, o AVC ao acordar, né? E, felizmente, já tem tratamento pra wake-up stroke. Tanto com trombolíase como com trombectomia mecânica. Interessante, porque, assim, eu lembro muito, no meu caso, eu acordei 6 horas da manhã e com o telefone tocando era a minha mãe, aí minha mãe falou assim pra mim, por que você tá falando com essa voz enrolada? Eu falei, é porque eu tô com sono, porque eu fui dormir às 3 e desliguei. E aí eu dormi até às 9 e aí quando eu levantei eu tava toda, né, dormente, torta, né? Não tanto ainda. Então, até, assim, não tava tanto. Quando eu cheguei no hospital acho que daria até, mas eu teria que ter todo esse aparato que você falou, tipo, a ressonância, né? Ser muito rápido. É. Então, depois... Isso, o Oscar tá perguntando. Na verdade, Oscar, não é bem assim. Varia muito, tá? Pode acontecer qualquer hora do dia, né? Mas a gente sabe que durante o sono, por exemplo, a própria apneia do sono, os episódios de apneia e a hipóxia podem precipitar um estado meio pró-trombótico, né? Deixa o sangue mais grosso e isso pode favorecer o AVC durante o sono, tá? Então, é um dos possíveis mecanismos. Tomar uma S à noite é recomendável? Não, não. Não, a gente não pode, a gente precisa... Existem indicações bem claras, né? Pra gente indicar o tratamento. Por isso que eu recomendo que quem queira... Então, essa é a mensagem muito importante que a gente tem que passar, né, Cris? AVC tem prevenção. Não só tem tratamento, como tem prevenção. É possível reduzir até 90% o risco de AVC se você controlar os 10 fatores de risco clássico. Controlar a pressão arterial, que é o principal vilão, Controlar o tabagismo, parar de fumar, controlar diabetes, o colesterol, né? O sedentarismo, a obesidade, a apneia do sono, se você controlar o estresse, tratar a depressão, tiver hábito mais saudável de vida, uma alimentação mais adequada, a gente... E, por exemplo, fazer check-ups periódicos com o cardiologista pra ver arritmias do coração. Então, se você fizer isso, você consegue reduzir até 90% o risco de AVC. Então, felizmente... se eu te contar... Se eu te contar que eu... Não, se eu te contar que eu ia fazer o check-up uma semana depois do meu AVC. Pois é. Pois é. É, tinha que acontecer, né? São essas coisas, né? Da vida. Não. Eu acho que, assim, eu acho que a gente tem que ter tudo. Assim, tua prevenção, fazer tudo, mas, assim, também ter um sistema de saúde que possa no socorro. tem que ter tratamento, né? E foram duas grandes revoluções do tratamento e a prevenção. E agora, a gente tá vendo também a melhora na reabilitação do AVC, né? Então, que é um outro ponto importante, né? Felizmente, estão havendo uma série de avanços importantes e a gente, em breve, vai ter, né, robô, né, robótica, ajudando na reabilitação dos pacientes e tudo isso. Nossa, eu tenho fé nisso, hein? Eu ponho muita fé nisso, hein? Pelo amor de Deus, eu ainda tenho fé em recuperar alguma coisa. Tá certo. Alguém tá perguntando aqui? É, sobre o COVID, né? Então, o COVID, o COVID aumenta, é uma doença que a gente descobriu, né, ao longo dessa pandemia, que ela não afeta só o pulmão, né? O COVID, ele causa um estado pró-trombótico no sangue, pró-inflamatório, ou seja, ele engrossa o sangue e aumenta a inflamação do organismo como um todo. E isso, às vezes, pode ser o empurrãozinho que faltava pra alguém ter um AVC, tá? Então, pra quem já tá com pressão alta, diabetes, fuma e tal, aí tem um quadro de inflamação sistêmica, pode ser o empurrãozinho que faltava. Por isso que a gente ouviu, ouviu um aumento do número de casos de AVC e o AVC voltou a ser a primeira causa de morte no Brasil, né? O AVC já tinha caído pra segunda ou terceira causa de morte e, por causa da pandemia, ele voltou agora a ser a principal causa de morte no Brasil em 2021, né? Otávio, mas me fala uma coisa, você acha que também, existe a hipótese de esse número ser maior porque talvez em alguns lugares chegue a pessoa e não é identificado, assim, porque, sabe, morre, a pessoa morre e aí... Com certeza, com certeza. A gente, as nossas estimativas é de que nós temos cerca de 400 mil casos de AVC por ano no Brasil, tá certo? A nossa estimativa. A gente, quando a gente olha os dados do DataSource, só tem 200 mil, 250 mil internações, tá? Então, deve ter aí uns 100, 150 mil pessoas que, às vezes, ou internam e passam por outra coisa, tá certo? Provavelmente, ou um quadro mais leve que, às vezes, passa desapercebido ou um quadro tão grave que não foi diagnosticado pra se foi a óbito até e não foi diagnosticado adequadamente, tá? Então, infelizmente... É que eu estou numa outra causa, né? A pessoa, lá no óbito, chegou numa conclusão e caiu na conta do Covid, sei lá, né? Pode ser. Esse aqui morreu de Covid. E, na verdade, morreu de AVC, né? Teve Covid, mas pode ser, né? Só pra... Porque eu acho que tem muito disso, teve muito disso e acho que ainda tem, mas, enfim... Ainda tem. É. O pessoal tá... Alguém quiser fazer mais alguma pergunta, o Otávio tá conseguindo ser mais rápido que eu, porque não dá pra fazer as duas coisas, né? Assim, pensar, perguntar. a pessoa teve duas paradas cardiorrespiratórias. Então, eu queria te perguntar isso, assim, a relação coração-cérebro, né? Assim, se conversa, né? Tudo se conversa, inclusive todo vascular. Isso. Até 25% dos casos de AVCs químicos são causados por um entupimento, por um coágulo que se formou no coração. Então, a artéria do cérebro tá normal, paciente não tinha nada na artéria do cérebro, e um formou um coágulo no coração, esse coágulo cai na corrente sanguínea e vai em top e a artéria do cérebro. A gente chama de embolia, tá? Então, infelizmente, isso acontece. Por isso que é tão importante fazer check-up periódico também com o cardiologista, né? Pra ver se não existe alguma arritmia, por exemplo, existe uma arritmia no coração que é o vilão, né? Que chama fibrilação atrial, que é uma arritmia no coração que faz com que a parede do coração, do átrio, ela não bate direito, ela fica só tremendo e forma coágulo na parede do coração. Esse coágulo pode se desprender, cair na corrente sanguínea e entupir a artéria do cérebro. E a boa notícia é que se você consegue detectar que o paciente tem fibrilação atrial, a gente consegue dar remédios anticoagulantes, né? Como os DOACs, né? Que são os anticoagulantes, ou como o MAREVAN, por exemplo, pra afinar o sangue e evitar que o paciente tenha AVC. Né? Esses remédios são extremamente eficazes na redução de risco de AVC. Então, assim, a gente tem que mudar um sistema de educação da população, né? Que hoje consome muito hambúrguer e não faz exercício. Isso é um drama que vai aumentar nos próximos anos, né? Com a situação de crise. dentro da população, né? A dieta inadequada, né, Cris? Infelizmente, tudo isso junto... A apneia do sono, né? São fatores de risco que vão se somando e aumentam o risco de AVC. Então, esse é um ponto importante. A gente precisa realmente controlar esses fatores. No caso do AVC, o principal vilão é a pressão alta, tá? A pressão alta precisa ser controlada, né? E uma coisa que aconteceu de muito positiva no Brasil foi a redução do tabagismo, né, Cris? Ai, graças a Deus. Na geração dos pais da gente, era chique fumar. Nossa! Cara, meu pai me levou de novo. Era chique, pô! Era chique, pô! Hoje em dia, todo mundo entende. E fica até escandalizado se você vê uma pessoa fumando num elevador, num local público, ou é até proibido, é contra a lei, né? Então, isso foi fruto de uma campanha muito bem feita pelo Ministério da Saúde e pela sociedade civil, né, de esclarecimento sobre AVC, tá? Então, sobre o risco do tabagismo. Então, isso mostra que quando o brasileiro encara um problema de frente, a gente dá exemplo pro resto do mundo, né? Eu costumo brincar assim, se a gente usasse a nossa criatividade, Cris, pra fazer coisas mais produtivas do que meme e WhatsApp, né, era um outro país. É verdade! É verdade! Tem uma pergunta aí sobre epilepsia e AVC, a Silvia tá perguntando. Epilepsia, Silvia, ela pode ser uma consequência do AVC, tá? Então, o paciente com AVC pode ficar com uma sequela no cérebro, né, com uma cicatriz, e essa cicatriz pode gerar crises epiléticas, tá? E um outro aspecto é que, às vezes, a crise epilética pode estar presente na apresentação do AVC. Às vezes, o AVC pode começar com uma crise convulsiva inédita, né? E um outro aspecto que dificulta é o seguinte, alguns pacientes que têm crise epilética, eles podem, depois da crise epilética, desenvolver uma fraqueza no lado do corpo que parece com AVC, que é o que a gente chama de paralisia de TOD. Então, só o neurologista examinando é que ele consegue diferenciar o que é que é um e o que é outro, né? Isso pode dificultar o diagnóstico, tá? O Oscar perguntou também a questão da genética. É, a gente, pelas nossas contas, as pesquisas mostram que cerca de 10 a 15% do risco de AVC vem da bagagem genética do sujeito, dos genes que ele tem, que ele herdou dos pais, né? Então, a boa notícia é que 85 a 90% do restante do risco de AVC pode ser reduzido com o controle dos fatores de risco. Mas 15% não dá pra mudar, né? E, infelizmente, em algumas pessoas o risco é bem alto, porque existem doenças genéticas em que existe realmente um risco muito aumentado de AVC. Então, por exemplo, a doença de Fabry, Cadazil, né? São doenças em que existe uma herança genética, realmente, às vezes, até autossômica dominante e que o AVC quase parte da doença. Então, esses casos precisam ser diagnosticados porque tem um risco maior de ter AVC. Tá? Olha, eu acho que vai ter milhões de perguntas e eu acho que a gente vai ter que marcar uma outra live. Não, eu não sei. Estou à disposição, Cris. Estou à disposição. Não, assim, eu acho que foi muito importante esse nosso papo hoje. Assim, ainda tem milhões de questões. Vai ter, vai sempre ter, né? O resultado da tomografia é seguro? É. O problema é que a tomografia, gente, a tomografia, ela, infelizmente, ela é muito pouco sensível para AVC na primeira hora. Então, uma tomografia de crânio normal, ela não descarta um AVC isquêmico. Por quê? Porque o tecido não morreu ainda no cérebro e a tomografia só vai mostrar o AVC na hora que o cérebro já estiver, né? Com aquela região perdida, né? Então, é importante entender que diante da clínica, mesmo com a tomografia normal, o paciente pode estar tendo um AVC sim e ele precisa de tratamento na fase aguda. A doença falcêmica, Humberto, é uma doença do sangue, né? É uma doença causada por uma mutação no gene da hemoglobina, né? É uma hemoglobinopatia e que predispõe a uma alteração na forma da hemácia, que é aquela celulazinha do sangue que carrega o oxigênio. E essa conformação alterada, ela acontece em algumas situações de estresse do organismo e essas hemácias se aglutinam e formam coágono e isso aumenta o risco de AVC. Então, o paciente que tem anemia falciforme, ele tem um risco aumentado de doenças trombóticas em geral e AVC por causa desse problemazinho nessa hemácia e às vezes ele precisa fazer politransfusão. É a minha bateria que já está perdida. A minha também. Olha só, gente, muito obrigada por todo mundo estar presente. Eu acho que a gente vai agora passar por um momento que as pessoas vão absorver toda essa informação, vão compartilhar com seus familiares, vão falar que se a gente tiver outro AVC tem jeito no nosso caso também. Isso é importante, é um processo de educação e a gente acaba sendo um exemplo para outras pessoas. Hoje mesmo eu fui tomar um café no bar e a moça falou que você teve eu falei que eu tive um AVC aí ela falou nossa, mas tão jovem essa é a frase padrão, né? Nossa, mas tão jovem eu falei pois é. Primeiro não sou tão jovem assim, mas segundo segundo foi jovem foi muito jovem e ela tinha aí ela começou eu estou preocupada porque eu estou sentindo o coração batendo acelerado eu falei vai no médico logo eu falei vai agora aqui no protocolo lá sou dessas então a gente acaba sendo um exemplo para outras pessoas vocês são uma inspiração Cris, eu diria na verdade eu lhe falei isso eu estou até emocionado de estar aqui essa história de vocês é por isso que a gente trabalha vocês são os grandes inspiradores da gente e assim e esse trabalho que vocês têm feito de divulgação dos conceitos de AVC da importância do tratamento do reconhecimento precoce e essa história de luta de vocês de superação é o que move a gente é continuar fazendo o que a gente faz então parabéns se depender se depender da gente vocês vão ter muito trabalho porque a gente a gente quer ter assim maior número de hospitais que eu falo precisa de tanto vamos lá bater na portinha do ministro 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 por favor seu governador esse é nosso papel viu então conte com a gente estamos juntos nisso Cris nessa luta estamos juntos gente muito obrigada por todo mundo estar aqui esse vídeo vai estar no youtube e vou passar para todas as redes sociais então a informação vai chegar longe tá bom obrigado pelo seu tempo Otávio foi um prazer prazer enorme e vamos combinar outras oportunidades vamos eu vou anotar as questões assim porque eu vi umas passando assim correndo e não consegui ler aí a gente vai anotar e a gente vai fazendo mais elaborado mas muito obrigada pela compartilha que nós estamos hoje prazer foi meu beijo um beijo gente até a próxima tchau um beijo tchau